O comércio online é uma realidade cada vez mais consolidada e no mercado automotivo não é diferente. Se por um lado todos ganham com a facilidade, por outro a falta de educação digital deixa as pessoas mais expostas a golpes e fraudes. No primeiro semestre de 2022, ocorreram cerca de 5 mil golpes por mês em transações de automóveis no país, segundo a pesquisa de mercado. Quem explica é Beatriz Soares, diretora de produto da OLX. 65% foram relacionados a golpes para o roubo de dados, ou seja, os fraudadores utilizam de engenharia social para extrair dados pessoais e bancários das pessoas. O fraudador depois utiliza essas informações para novos golpes, como o falso intermediário. Os outros 35% de golpes são os chamados falso anúncio, com veículos inexistentes para conseguir pagamento antecipado, ficando o comprador sem o carro e sem o dinheiro. Diante desse cenário, as principais plataformas de compra e venda online do Brasil, iCarros, OLX e Só Carrão, se reuniram para a segunda edição da campanha de educação digital Semana da Segurança. O evento acontece simultaneamente nas três plataformas e nas redes sociais das companhias, do dia 7 até 13 de novembro. O intuito é alertar sobre os principais golpes no mercado de autos e dar orientações para um negócio seguro. Beatriz Soares dá algumas dicas de como as pessoas podem se proteger. Negociar diretamente com o proprietário do veículo ou com a pessoa que irá comprar o item. Evite negociar com terceiros, com parentes, amigos ou revendedores não autorizados. Tire todas as dúvidas preferencialmente pelo chat e canais oficiais das plataformas. Antes de concluir o negócio, peça uma vistoria cautelar em uma empresa credenciada pelo Detran e vá junto com o dono do automóvel. Faça o pagamento apenas em uma conta em nome do proprietário do veículo e antes de depositar, verifique os dados diretamente com ele. Durante toda a semana, as empresas vão disponibilizar para as pessoas nas redes sociais informações sobre negociações seguras e como identificar possíveis golpes, contextos e vídeos, além de uma página exclusiva sobre o tema www.semanadaseguranca.com.br Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Cassola